Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, porque amanhã já tem estreia do Atlético na Copa Sul-Americana. Eu confesso que eu tô muito animado, vejo a Copa Sul-Americana como uma possibilidade de título muito grande pro Atlético nesse ano de centenário. Vejo a Copa Sul-Americana como uma possibilidade pro Atlético realmente conseguir algo maior do que só o Campeonato Paranaense em 2024. E a gente sabe que a Copa Sul-Americana é um campeonato que abre portas, né? A gente joga Recopa na temporada que vem, a gente joga Libertadores na temporada que vem, te dá uma moral internacional muito grande, te bota numa posição de prestígio ali no ranking da Comembol, que a gente sabe que também é muito importante quando você vai disputar constantemente competições internacionais por questão de chaveamento, por questão de ser cabeça de chave. Então, Copa Sul-Americana tem um tamanho muito relevante pro Atlético, tem uma importância muito grande na história recente do clube. Foi a partir da Copa Sul-Americana que o Atlético conseguiu crescer, mudar de patamar internacionalmente, ser um clube ainda mais respeitado. Então, carinho muito grande com a Copa Sul-Americana, um respeito muito grande com a Copa Sul-Americana. E, óbvio, quando a gente vai iniciar uma competição, quando a gente vai iniciar uma disputa ali, a gente sempre busca entender quais são as nossas principais armas, né? Eu acho que o Atlético tem um time muito bom, eu acho que poucos times na Copa Sul-Americana começam a competição com tantos jogadores bons. É Godói, é Esquivel, é Gamarra, é Thiago Helena, é Eric, é Fernandinho, é Zapeli, é Cristian, é Mastriano, é Pablo, é Kanovic. Então, assim, realmente tem um elenco muito interessante, mas eu quero falar sobre o técnico Kuka. O próprio técnico Kuka, internamente, se define como um verdadeiro estrategista. Um estrategista puro. E ele usou bastante desse lado estrategista nesses primeiros jogos à frente do Atlético, né? Em um primeiro momento, jogos na Arena da Baixada, a gente tenta controlar um pouco mais o jogo, a gente tenta ser um pouquinho mais protagonista, natural. Dentro da sua casa, o Atlético realmente precisa tomar iniciativa. dentro da sua casa, o Atlético realmente precisa ser essa equipe que, pelo menos, tenta controlar mais as ações da partida. E, às vezes, a gente vê um Atlético até sofrendo, como foi no primeiro tempo, contra o Operário na Arena da Baixada. Mas, se você for pegar os 45 contra o Londrina inicial, 45 contra o Londrina final, 45 contra o Operário inicial, 45 contra o Operário final dentro da Arena da Baixada, né? Que, até agora, são só esses dois jogos da Era Kuka dentro da Arena da Baixada. O Atlético teve 75% ali de um jogo muito controlado. 75% de um jogo onde o Atlético cria bastante e oferece poucas chances ao adversário. E a gente vê até uma escalação um pouquinho mais propícia para isso, né? E que escalação é essa? Quando você tem Fernandinho, quando você tem Zappelli. Fica muito claro que, quando o Atlético tem esses dois jogadores, quando o Kuka opta por esses dois jogadores, a gente tem um Atlético mais preparado para controlar, um Atlético mais preparado para ser dono da partida ali como um todo. Fora de casa, num primeiro momento, acho que a gente até sofre um pouquinho mais contra o Operário. E o Kuka entende. Depois daquele primeiro tempo contra o Operário que a gente sai perdendo, depois a gente acaba virando o jogo ao natural. A gente nem perde no primeiro tempo, né? A gente sai perdendo no jogo, mas a gente empata já no primeiro tempo e vira no segundo tempo. Mas, ao natural, ele entende que a gente tem que ter uma equipe mais física. É o que ele faz no segundo tempo contra o Operário, quando a equipe melhora lá em Ponta Grossa e contra o Maringá no primeiro jogo da final. Aí um jogo bem físico, aí um jogo de bastante disputa, aí um jogo de bastante confronto. Então, acho que a partir de agora está muito claro. Dentro de casa, um Atlético mais ofensivo, mais agressivo, com mais posse de bola, tentando controlar mais o jogo. E eu acho que tem que ser por aí mesmo. É a postura que a gente espera na Arena da Baixada. É a postura que a gente espera em frente ao torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético, ele tem que olhar para dentro de campo e, querendo ou não, ele tem que sentir essa confiança. O torcedor do Atlético tem que olhar para dentro de campo e tem que acreditar na equipe. Então, acho que isso é fundamental. E para você ter esse controle, para você ter esse domínio, você tem que ter uma escalação condizente. principalmente com os seus três jogadores ali que mais ditam o ritmo do jogo, Christian Zappelli e Fernandinho. Podem não estar vivendo o seu melhor momento na temporada, mas são jogadores com maior capacidade técnica ali para fazer acontecer. Eu espero que a gente veja isso bastante no segundo jogo da final contra o Maringá. que a gente já tem a expectativa que o Atlético domine, que o Atlético controle o jogo muito a partir desse setor protagonista, podemos dizer assim, que é o setor de meio campo. E fora de casa, um Atlético de mais disputa, fora de casa um Atlético de mais confronto, fora de casa um Atlético de mais imposição física. E, cara, sabe qual é o nome disso? Adaptação. Adaptar o contexto, adaptar o cenário, adaptar ao que a gente espera, querendo ou não, da equipe. E eu acho que isso é muito interessante, porque a gente tem uma mudança de perspectiva ao longo da temporada, quando você primeiro tem um Osório, que acreditava tanto no modelo dele, que não tentava se adaptar. O Osório em nenhum momento tentou se adaptar. E o Kuka já é diferente. É um técnico que busca se adaptar, é um técnico que busca entender cenários, é um técnico que busca fazer com que o modelo dele não seja o mais importante. Tocar conforme a música é o mais importante. Se adaptar aos cenários é o mais importante. Acho que é até nobre da parte do Kuka, por ser um técnico muito vencedor, por ser um técnico muito bem sucedido, não ter esse modelo dele como a prioridade do trabalho dele. O Osório só não ficou no Atlético, porque ele priorizou mais o modelo do que as vitórias. Então acho que isso é a grande diferença do Kuka e o Osório, e talvez esse seja o grande mérito do Kuka. Entender que os jogadores ali não necessariamente estão preparados para o mesmo contexto. Que os jogadores ali não necessariamente estão preparados para a mesma partida. Os jogadores do Atlético estão preparados para cenários diferentes, para partidas diferentes, para contextos diferentes. Por exemplo, o Julimar é um cara muito mais de confronto. O Filipinho é um cara muito mais de confronto. Aí você tem o Zappelli, é um cara muito mais de controle. O Fernandinho é um cara muito mais de controle. O Esquive é um cara muito mais de controle. O Godoy é um cara muito mais de controle. Então o Kuka vai entendendo. Os guerreiros que ele vai querer usar para cada batalha. As armas que ele vai querer usar para cada batalha. Aí você vai me perguntar, Thiago, a gente vai jogar agora um jogo importante de Sul-Americana. Qual é a estratégia que a gente deve usar? Existe uma diferença técnica muito grande. O Atlético para o Esportivo Ameliano, assim, é uma disparidade bem considerável. Eu tentaria fazer uma mescla. Eu tentaria ter o controle, ser protagonista. Não é todo jogo fora de casa que o Atlético precisa ser um time chucro. Não é todo jogo fora de casa que o Atlético precisa ser um time brucuturo. Eu tentaria Zappelli. Eu tentaria Romel Benítez, que eu acho que é um jogador que tecnicamente é bem interessante. Eu tentaria Christian. Eu tentaria Fernandinho. Para também esse time se acostumando a dominar os jogos fora de casa. A gente sabe que o Atlético tem o desejo de ir no Campeonato Brasileiro e fazer uma grande campanha. Isso passa também a saber jogar fora de casa e nas Copas também. Não tem jeito. Se for um time de uma nota só para jogar dentro de casa e não pontuar fora de casa, provavelmente a gente não vai conseguir o sucesso que a gente almeja na temporada. Então, acho muito interessante esses dois perfis, essas duas facetas do Atlético. Porque, repito, se fosse um Atlético de toquinho para cá, toquinho para lá, para jogar contra o Maringá fora de casa, provavelmente a gente teria perdido o jogo. Como, por exemplo, a gente perdeu contra o Londrina. Foi um Atlético que foi preparado para a porrada e o Cuca estava certo. Tem jogo que não adianta jogar bonitinho. Tem jogo que não adianta tentar ser dono do jogo ali não, controlar as ações não. Tem jogo que você precisa saber se impor fisicamente de verdade. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente tem um grande treinador, não tem muito para onde ir. A gente tem um treinador muito bom, um treinador que já passou por muita coisa, então a experiência do Cuca fala muito alto. Acho que ele não vai tentar cometer os erros que cometeu em outros momentos e acho que ele não vai tentar, como eu falei, botar a vaidade dele em primeiro lugar, porque ele sabe que para nutrir essa imagem de técnico vencedor, até pensando em um Cuca egocêntrico, é vencer. O grande elixir do sucesso se chama vitória. Não se chama toque de bola, não se chama jogo posicional, não se chama vitória. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Vambora!